Esta morena Esta morena não dança quando lhe mostra o jubim Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim Cabelo negro sem regra, quem bem leva ombro nu Feito de amor no passado e amor que nunca cegou E amor que nunca cegou Morena no fundo quer tempo para ser mulher Morena não sabe bem, mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vem Sempre que a noite quer sonha comigo também Há sítios que ela não usa por não saber que estão cá Há mares que ela não cruza por não ser eu a estar lá É de mim que ela precisa para lhe dar o que não quer Talvez lhe mostre caminhos onde se queira perder Onde se queira perder Esta morena não chora com o fardo negro e o mar Nem com o poema de unido na primeira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau